Acabou! Tudo bom? Achei! Tudo bom? Samuero! Verde rainbow! Tá bom, parei! Oi, aqui é a Katchi Gamer e o bom gente do Get a Black Squad O helicóptero tá chegando, abaixa a cabeça É O helicóptero, ó, tá chegando, acho melhor você fazer rápido isso aí Abaixa a cabeça, gente Tá, vamos continuar que acho que ele desviou ali, não vai passar por aqui Enfim, tô com 4.681.377 moedas E eu estou aqui pra abrir a caixa aleatória de ouro E ainda tem um helicóptero ali, que tá aí rodeando aí Mas eu vou abrir mesmo assim, com esse barulho mesmo Eu acho que eles já partiram Enfim, vamos lá Vou abrir sem caixas E o like, e o like já deram? Ah é, gente, e o like? Já deram? Olha o like aí, gente Já vai comentando, falando como é que vocês estão E também quero saber quem que já conseguiu alguma coisinha aqui nessas caixas É, mas você tem uma, Auron, meu querido, minha querida Eu tenho três É, ela tem três, inclusive teve um vídeo abrindo, tá? Eu peguei duas Ela pegou o primeiro, claro, obviamente, na conta dela, o Auron E aí depois eu peguei duas pra ela, olha só Olha só, palhaçada Na minha eu não consegui uma, mas vamos lá Uma E no Instagram, vocês já foram? Ah, nossa, é verdade E no Instagram, vocês já foram? Dão uma chegadinha lá, hein? Me segue, me segue, me segue Compartilha o vídeo com os amigos também Com os amigos, com as amigas E... Ai, gente A Kata conta uns babado doido lá Nossa, eu conto vários babados loucos Várias loucuras Várias coisas muito doidas Entendeu? E... Ah, eu sempre fico conversando lá pelo Instagram Muito bom, gente Muito bom, muito bom Fazer nossas palhaçadas lá Pra nós ficar rindo Lá vem, abaixa a cabeça Vai rápido, fala Mano, vai ser muito decepcionante se eu falar isso Lá vem, abaixa a cabeça E não tiver barulho de helicóptero Eu vou botar na edição Se não tiver Nossa, tá muito perto aí Não, tá pegando, né? Não é possível Tá aqui, em cima de nós Em cima de nós Abaixa a cabeça Vamos lá, gente, ó Eu quero... Eu quero energias positivas, tá? Eu sei que a hora que você estiver vendo esse vídeo Já vai ter passado Mas mesmo assim, faz manejo positiva Vai que muda aí no espaço e tempo, né? Ai, 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 ai Só granada de fumaça, mano Viper circle Eu quero uma Auron É só isso que eu quero Mentira, pode vir outro também Que é legal, né? Deixa eu abrir uma Deixo Onde que tá? Tá aqui Minicoração Errou Eu não posso aparecer Minicoração Minicoração Vai Pior que eu tô ficando tentada Gastar tudo já Gente, já foi metade Do nosso plano Vamos lá, é até 56, né gente? Não me deixa fazer mais do que isso Me controla, me segura Vamos lá Gente, eu tô gravando O áudio com o celular Então vai tá um clique, clique Tão grande, né? Agora que eu tô pensando, né? Me desculpa É, leve isso como ASMR Está com o soninho Não tá com soninho Escuta aqui O vídeo da Katsu Gamer Abrindo caixa Que vai dar soninho Ó Vou até botar perto pra você Vai ficar mais forte ainda Pronto, parou, gente Então não vou fazer isso Sacanagem Gente, eu vou voltar um pouquinho mais longe Porque eu não sei Eu não sei Tem gente que gosta Vocês são do time que gosta Gente, vai Não sei o que Vocês são do time que gosta De clique, clique Tec, 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 tec Gente, Valquíria Tua conta Ela tem algum bug Cria outra conta Que ela tá só pra ver Velho Mano Eu vou criar outra conta Gente, até 56 Vamos criar um moleque zica Vamos Vamos criar um moleque zica Olha que Dez Moedas De BL Gente, fala sério Gente Pronto, é a última que eu vou abrir I was rich I was rich before this box Eles são muito bom de vaca Are you kidding me? Black squad How can you do this to me? Really? Really? No Nothing Not a single one Are you kidding me? Mano 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 Eu tô muito triste Depois disso É a única coisa que vai fazer eu ficar feliz agora Pizza Exatamente É uma pizza É uma pizza Quatro queijos É a única coisa que pode fazer eu ficar feliz agora Isso é uma pizza Quatro queijos Salvei Ai gente Mas é isso aí Me conta aí Me conta aí se vocês já tiveram essa decepção também de abrir 100 cates Gastar todo o seu dinheirinho precioso Todo o seu precious money Nessa coisa aqui Não ganhar uma Uma Single Carambite Carambite não Carambite Mas enfim Tô decepcionada É isso aí gente Eu tô indo Tô partindo Deixa aquele like Por favor Porque olha só É o que vai valer a pena Hã? É o que vai valer a pena É o que vai valer a pena gente É É os likes que vocês vão dar Os comentários que vocês vão fazer É o que vai valer a pena pra mim Entendeu? Então por favor Assim Pure compaixão comigo Eu não ganho nada Eu não ganho nada aí Só ganho uma porcaria Então ganho uma coisa Por favor Então compartilha com um amigo Compartilha com uma amiga Pede pra tia dar like O tio dá like Sabe? Pede pro periquito papagaio Qualquer um aí gente Dá like Pra ter valido a pena Entendeu? É E pede pra se inscrever no canal também Se inscreve aí Se você for novo por aqui Me segue também no Instagram Me ajuda lá gente É É isso Deixa o seu nada Tchau Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto